Festas e Eventos TV é um oferecimento de Alugue Brasil. Alugue um carro, escolha seu caminho. Realizado pela primeira vez na capital, o Harry Potter Day reuniu apaixonados desta saga, trocando experiências, atividades e prestigiando também o lançamento do oitavo livro da série. Realizado pela primeira vez em Campo Grande, o Harry Potter Day foi um evento especial para os jovens apaixonados pela saga dos bruxos de Hogwarts, que tiveram a oportunidade de conhecer outros fãs locais, trocando experiências e ainda fazendo diversos desafios relacionados ao conhecimento dos livros. Nesses encontros acontece, o pessoal é muito criativo, a gente consegue jogar quadribol, que na saga do filme é um jogo oficial dos bruxos, um jogo de vassouros e tudo mais. A gente joga xadrez dos bruxos, mas na verdade é só xadrez. A gente faz quizzes, que nem está acontecendo ali atrás, a gente faz torneios, concursos de cosplay. Nós também conseguimos trocar, a gente faz troca experiência. Hoje, por exemplo, nós começamos nos apresentando, trocando uma experiência da seguinte forma. Nós começamos o que o Harry Potter significou, como que conheceu. O pessoal até brincou com o sistema bruxo de televisão, que muitos conheceram ali. O que significa, como conheceu, alguns até os pais levaram a conhecer, outros não. É uma coisa bem diversificada, a gente se diverte, a gente brinca e é bem divertido. Denominados Potters Hedges, alguns fãs de Harry Potter realmente se aprofundam nessa fantasia, comprando roupas, varinhas e até outros acessórios para compor o visual completo de um cosplay do seu personagem favorito. Com essa roupa, eu estou representando um aluno da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, que é a escola do filme, da saga de Harry Potter. E eu represento um aluno da escola chamada Sonserina, que é uma escola, o pessoal fala que é a escola dos mais ambiciosos, dos bruxos mais malvados da história, todos estão nessa casa. Eu não me considero uma pessoa, eu sou malvado, ambiciosos não, mas é só uma representação, é só um jeito onde você pode se expressar dentro da história. Daí a varinha eu comprei, a varinha para poder fazer o chamado cosplay, que a gente chama, né, para poder representar os personagens da saga em eventos, em filmes, em lançamentos de livro, etc. O encontro também proporcionou aos fãs o lançamento em primeira mão do oitavo livro da série Harry Potter e a Criança Amaldiçoada 1 e 2. Prêmios para os melhores cosplayers e para os vencedores do quiz. Obrigado por ficar antenado nas nossas matérias. Aproveito para convidar você também para curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro dos acontecimentos aqui do nosso estado. Procura lá, Festas e Eventos TV. Um grande abraço. E aí Se inscreva no canal.